Fala pessoas, aqui quem fala é Rafaello Salles, e a minha cena preferida do Oscar 2020 não poderia vir de outro filme que não o Joker. E a cena em específico coroa o terceiro ato do filme. Ela começa antes ainda, ele no camarim, pedindo para ser apresentado como Joker. Numa jogada de câmera bem legal, que mostra justamente esse simbolismo, você vê ele de cabeça para baixo, recostado na cadeira, a câmera se aproxima, ele fica de cabeça para baixo, você vê ele apontando a arma para a própria cabeça, te dando esse gostinho de imprevisibilidade. Ele começa a dançar de uma forma bem tímida, e começa a se mover de forma lenta, e é uma coisa, é uma forma muito legal de demonstrar esse desabrochamento, do Coringa saindo dentro do Arthur Fleck, se libertando, saindo de um casulo. É estranho e bonito ao mesmo tempo. Ali, você ainda vê traços do Arthur por trás do Coringa, você vê que ele dá uma certa oscilada em alguns momentos, essa segurança que você vê quando ele entra, às vezes ela vai embora um pouquinho, tanto quando o Murray pede para ele contar uma piada, ele puxa, em uma atitude quase que infantil, o livro dele de piadas. Toda essa repreensão se torna algo que ele não consegue mais suportar, e isso começa a crescer, você vê que a expressão do Joaquin Phoenix por trás da pintura começa a mostrar todo o lado selvagem, imprevisível do Joker, do Coringa, tomando conta. É um exercício muito legal, você vê como o rosto do Joaquin Phoenix se molda por trás da máscara, não necessariamente rindo, quando a máscara está ali com um sorriso escancarado. É incrivelmente chocante, ele fica olhando com o sangue espirrado no rosto dele, rindo e contemplando o caos que ele acabou de provocar. É um movimento muito genial para mostrar para a gente quem é esse personagem, a profundidade dele, as camadas dele, é genial. Para mim continua sendo o melhor filme de 2019, uma estatuleta de melhor ator tem dono. Melhor filme, vou ficar na torcida, espero que vocês fiquem na torcida aí também, e não se esqueçam que Oscar 2020 é no Ratos de Cinema.